Salve, salve rapaziada, iniciando mais vídeo pro canal, mais vídeo pra nós, se você não é inscrito, já se inscreva no canal, deixa o like fortalecer, já segue nós lá no Instagram, né, no Real Oficial, ok galerinha? Mano, o Thiago vai testar uma pipa aí hoje, aí que vai testar lá e lá, ó, ó lá, ó lá, que é a filha de Deus lá, ó, lá pra você ver, vai testar uma x-cruizona aí hoje, Thiago? Testar um x-cruizinho é pra sair tremedeiro, vamos ver, sabe? Dizendo aí que a pipa vai sair tremedeiro, viu? Quer ter ver a pipa, maluco, foi com essa tremedeirinha, a biola grande, show de bola, você tá doido, hein? A pipinha do Thiago aí, ó, bora ver, Thiago, bora ver, Thiago, bora ver, Thiago. E aí, Aló, bichão, lá, ó, show de bola, Thiago. Dizendo aí que foi aí que fez lá, foi aí que fez lá, foi aí que fez lá. Ai, 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 papai. Você amarrou direito esse trero aí? E aí, ó, então, o mesmo que eu penso aí? Eita, pesadinha mesmo, hein, ó. é o cara aí galeria vai Tiago dá um retão aí bora ver o movimento dela deixa eu cair logo eu sei se eu não deixar cair já ué ai quer até ver se esse cara dá conta mesmo olha lá tá rodando cadê cadê あ is it eu tô mais que você já era que já era pivete Uit, 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 uit. Pegou o meu filho e eu fui noide. Reventou, meu parceiro. Não amarrou direito. Show de bola. O tamanho da raviola dela. Oi? Você não amarrou o trem direito lá, doide? Olha lá. eu sei que não amarrou o trem direito rapaz é porque arrebentou ele vai ficar forte agora o tamanho o jogador tá grande galerinha vai pegar o teu ninho ali porque a gente vai pegar outra linha lá porque essa linha aqui não aguentou não arrebentou você vê mano, show de bola, acho que escuridou PUSH show de bola, mano Ficou show, mano Ficou show, igual que a minha arrebenta Lá, ó Cê tá maluco, fi Bichonange aí que vai descarregando lá, ó Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra, quebra Show de bola, mano Quebrou, quebrou, quebrou 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 É, tia Debaixo E a grusola tá lenta ainda Quebrou 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 É, só fazer um remendo lá Quebrou 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.